E o governo do estado quer criar um fundo de combate a calamidades públicas. Esse foi um dos assuntos que motivou hoje a Assembleia Legislativa. Diante das fortes chuvas que atingem o estado, o governo protocolou uma proposta que cria o Fundo Estadual para Calamidades Públicas, vinculado à Casa Civil, para ajudar na recuperação das áreas atingidas. O governo está preparando um projeto de lei para chegar ainda essa semana nesta casa, que vai permitir um estado de emergência, um repasse emergencial, de maneira muito mais direta, do governo do estado para os municípios, para que a gente possa vencer algumas burocracias, por exemplo, ajudar o município em coisas básicas, como, por exemplo, óleo diesel. Os deputados também aprovaram o projeto que faz uma readequação no quadro funcional da Polícia Militar. Com isso, o Corpo de Bombeiros vai ganhar mais autonomia. Ao todo, são 37 cargos, que vão custar em torno de R$ 380 mil por ano aos cofres públicos. São os avanços que o governo está criando e propondo à Polícia Militar, delegando a eles algumas funções dentro da própria estrutura, com o objetivo também de modernização do processo.